Tirando suas dúvidas, oferecimento Visari Hospital de Olhos, sua visão levada a sério e Medical Saúde Familiar. Bom dia, Maíta, tudo bem? Olha, é um tema extremamente interessante e importante. Sim, sem sombra de dúvida, a presença de animais de estimação junto a pacientes em recuperação, de qualquer tipo de recuperação, de qualquer tipo de doença, principalmente pacientes com câncer. Por quê? A gente precisa entender, Maíta, que tudo que a gente vive, todas as emoções que a gente sente, geram dentro da gente energia. As vivências positivas, energias positivas. As vivências negativas, energias negativas. Quando a pessoa tem o bom senso e consegue elaborar essas energias negativas, como mágoa, inveja, ódio, raiva, sensação de menos-valia, sensação de desprezo, tudo que nos incomoda, né? São sentimentos ruins, negativos, e que geram essas energias negativas. Então, quando a pessoa tem a habilidade em elaborar tudo isso, isso é como se fosse drenando, né? Você vai fazendo aquele ciclo entre as coisas ruins e positivas e ok. Quando não, essas energias vão se acumulando e, inevitavelmente, elas vão começar a influenciar a saúde psíquica e a saúde do corpo. O que a gente entende, Maíta, é que o câncer, quase sempre, em boa parte das vezes, é, vamos dizer assim, é consequência de um acúmulo dessas energias negativas, tá? Que começam a, vamos dizer assim, a intoxicar o organismo e que desenvolve as patologias. Então, a presença de um animal de estimação que favorece aquela troca simples, singela, de um afeto gostoso, um afeto descompromissado, né? Ela vai, é como se surgisse um antídoto aí, é como se você ativasse algo positivo que pudesse entrar neste contraponto de tantas coisas ruins e negativas. Então, com certeza, é uma atividade que precisaria ser incentivada em todos os hospitais. Eu agradeço ao seu convite e espero ter respondido a contato. Obrigada, Alcione. Um beijo pra você. E agora, nós também vamos ouvir o cirurgião oncológico, o doutor Alberto Iukio Yamabe. Bom dia, doutor Alberto. Bom dia, Maíta. Quanto à pergunta que me foi formulada, se os animais de estimação podem ajudar no tratamento do câncer, eu penso que a presença do animal de estimação, ele pode contribuir realmente pro paciente que tem uma doença grave. Porque esses pacientes, eles têm sintomas de estresse, ansiedade, depressão, e pela própria doença, eles se sentem muito solitários. Então, a presença do animal de estimação pode melhorar o humor do paciente e ele responder melhor ao tratamento que está sendo submetido. Nós temos um problema, dentro do ambiente hospitalar, os hospitais aqui de Presidente Prudente, eles não estão adequados para receber o animal de estimação dentro das suas unidades. Então, teria que haver um protocolo junto com a vigilância sanitária, com a comissão de infecção hospitalar, com a gerência hospitalar, para que essa logística seja possível e não cause problemas. Espero ter respondido adequadamente a questão que me foi formulada. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Alberto.